Fala galera, tranquilidade total ou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e eu acho, eu acho que a gente tinha parado exatamente aqui no último vídeo, tá ligado? E o cara tá tendo sonhos eróticos, o que que é isso mano, ô ô shit, ô ô, caramba, olha o tamanho do olho do cara mano, cuidado velho, pula pra fora, mano, eu tenho medo de pessoas que tem um olho muito grande, não sei, minha ex-namorada tinha um olho muito grande velho, e eu me assustava com ela, e ela era gata pra caramba sabe, mas o olho dela me assustava mano, nossa o pessoal deve tá com uma dor nas costas do caralho velho. Hã? Eu não sou o pai dela não cara, você tá vendo, olha a pele, tá vendo, tá vendo? E você japa, como é que vai? Japa? De onde é que eu tirei isso? Cara, eu tô contente velho, o canal parece que tomou um prumo de crescimento muito bom e muito maior do que estava ocorrendo, e galera, pô, obrigado, de boa, obrigado mesmo, tá bem legal, o feedback da galera, a reciprocidade tá bem da hora mesmo, e eu ando gostando bastante disso. O pessoal tinha me pedido para que eu fizesse vídeo um pouco maior, mas galera, eu não, sei lá, eu não planejo fazer um vídeo grande ou um vídeo pequeno, se eu tô de boa, eu faço um vídeo maior, com certeza, se eu não tô tão de boa assim, eu faço um vídeo menor, não importa. Mas o que importa é que eu tô tentando mandar um vídeo por dia aqui no canal, e eu tô tentando não faltar, porque quando eu tava em provas, porra, eu não tinha vida, velho, eu era um animalzão, tá ligado? Aqueles ratos de faculdade. Pois é, eu ficava lá o dia inteiro e não tinha tempo pra fazer nada, cara, então eu deixava de postar os vídeos e tal, era foda. É, bem bonito meu nome, né, meu nome, não, o nome da menina. Cara, gráficos assim são bem daoras, né, velho, se a gente conseguisse se movimentar de forma mais adequada, ou até mesmo se rolasse mais ação, cara, eu acho que esse game seria perfeito. Essa mina tá grávida ou a pança dela é desse tamanho mesmo? Eu não li, velho, pra ver se ela tava grávida. Ah, mas ela é uma senhora também, né, deixa ela barrigudinha. Barriga da minha, ela é do tamanho da minha, mano. E minha barriga é o máximo de tamanho que você pode ter, tá ligado? Tá, deixa eu tentar falar com ela aqui. Vamos perguntar da cidade. É, deixou o pessoal pra trás, né, filhos da puta. Não precisa falar mais nada não, moça. Olha o cabelinho da Clementine, sei lá o nome dela. Quantos dias essa mina não banha, cara? Quantos dias esse cara não banha? É, cara, é tudo uma grande merda. Vocês viram lá aquela... Vamos dar o fora daqui e vamos ver o que a gente consegue fazer. Vocês viram aquela merda toda que tá rolando lá com o jogo justo, velho? Porra, Moacir, não fode, cara, na boa. O Sim, que fez um vídeo muito bom a respeito disso, eu recomendo que todo mundo assista, tá bom? E ele fala sobre as coisas que... Vamos dar uma olhada nisso aqui. Sobre as coisas que eram pra ter... Que era pro Moacir ter feito e não fez, tá ligado? Mas tudo bem. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Tá, Buzz? Você, uh, acha que essa coisa vai manter a mão? Não ainda. Eu estou planejando de voltar por um passe de fortificação, se você quiser. Nós vamos dar o fora. Beleza, vamos dar o fora. Eu não tô muito afim de conversar com esses caras, tá ligado? Eu... Sean ainda trabalhando naquela fita. Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Não, não, cara, você tá fazendo errado. Isso. Preciso de ajuda, velho. Vamos tentar ser amigo dos caras. Beleza, se você puder cortar esses caras de longe, isso é claro que vai subir as coisas. Beleza, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Like a boss. Cara, serrar as coisas é algo que... É complicado, velho. Vocês já serraram alguma coisa com a serra? Na boa, velho. É muito difícil. Como aqui, tá com... Com a serradeira automática. É muito fácil, velho. Mas, porra... É foda. Vou... Vou lançando coisas aleatórias aqui, velho. Porque não dá pra mim ler e comentar ao mesmo tempo, tá ligado? Eu acabei de acordar, velho. Minha voz deve estar uma merda pra vocês. E eu tô com muito sono, cara. E não interessa o quanto eu durmo. Tipo, quinta-feira eu fui dormir e era 10 e 10 da noite. Eu acordei no horário normal, né? 5 e 30. Sim, eu acordo 5 e 30 da manhã. E falei, ah, velho, vou dormir só mais 5 minutinhos aqui. E, mano, eu dormi foi 3 horas, tá ligado? Eu acordei, era quase 9 horas da manhã e perdi a aula da faculdade e tomei no cu. Porque é mais ou menos assim que funciona a vida, cara. Nunca, nunca acontece nada legal nos locais onde é que você vai. Quando você falha um dia... Mano, todo mundo come todo mundo, todo mundo festeja e todo mundo faz coisas legais que normalmente eles não fazem, tá ligado? E é basicamente isso que acontece na faculdade. Quando você vai, não tem porra nenhuma. Mas quando você falta, o professor fala assim... Quem falar presente ganha um ponto, aí todo mundo presente, tá ligado? É mais ou menos assim, velho. A vida é engraçada. Tá bom, vamos dar o fora daqui. Tá, pra cá já não tem mais nada. Ok, vamos cursar com esse maluco aqui agora. É complicado andar com esse carinha aqui, velho. Na boa. Bem difícil. E aí, uh... Kidney. Precisa de ajuda aí, mano? Não, eu acho que eu consegui. Você acha que consegue, né? Eu não quero dar um fora da cidade, velho. Você sabe o que você está fazendo? Você tem filhos de seu próprio? Né? Não tenho ideia do que fazer, velho. Nossa, eu dei uma soprada no microfone fodida, né? Tava até comentando com o pessoal ontem que eu tava jogando lá o Modern Warfare 3. Que o pessoal deve achar que eu falo... Porra, cuspindo nas pessoas. Mas eu não cuspo na... É cuspir, né? Cuspindo nas pessoas. Mas eu não cuspo assim, velho, tá ligado? Claro, de vez em quando, vira e mexe e rola uma baba na cara dos outros, mas nada de mais. Não, o cara é pescador, velho. Olha o tanto de pelo que ele tem no braço. Parece que pegaram... Parece que pegaram canetinha e passaram no braço do cara, tá ligado? Que feio isso, mano. Olha a barba dele, a barba dele também é feita de canetinha. Coitado, velho. Ele não tem pelo aí, ele tem que desenhar. Ok. O cara tá um afeto grande pela família, aparentemente. Vamos falar com o velho ali, o patriarca. E vamos ver o que que vira. E aí, doidão, bom ou não? Você deve saber que se você não estivesse indo com o Kenny hoje, eu não estaria por sua falta de honestidade. Cara, eu sinceramente estou sentindo falta de ação nesse game, cara. Porque anda rolando muita conversa e essas conversas, sinceramente, não são tão atrativas assim. Ah, eu gostei de ir. E as conversas não são tão atrativas assim. Eu acho que falta um pouco disso. Quando eles se inspiram em algo que é de tensão, que é de terror, que é de aventura, que é de ação, eu acho que eles deveriam, sim, se espelhar praticamente 90% pra poder colocar isso nos games e fazer como fizeram lá com a série, que é muito boa, cara. É muito interessante. E realmente não está acontecendo isso aqui, velho. Os caras estão conversando demais e estão lutando de menos, tá ligado? É, sem família, mano. E minha cadeira faz um barulho do tipo, tá ligado? Dá umas rangidas assim, vocês devem pensar que eu estou soltando puns. Isso, vamos brigar com o cara. Ó, ó. Não sei quem você é e o que você faz, claro, velho. Você acabou de me conhecer, mano. Tu não sabe metade da minha vida. Cara, o que a gente tem que fazer é dar o fora daqui, velho. Ficar comandando as pessoas não dá muito certo. Ainda mais numa catástrofe, zumbi. Opa, agora sim, agora sim, agora sim. Agora sim, agora sim, mano. Agora sim. Ô, rola e shit. Yes! Uh, porra da... Ai, os meninos estão de boa. Eles ficam sentados, velho, olhando, filhos da puta. Engraçado, velho. Ai, ai, ai. Claro que eu vou salvar o garoto, né, velho. Se bem que ele não vai ser de grande ajuda. Vai, mano. Força aí na botija. Isso! Toma na sua cara. Ai, ai, ai. Tá, vamos tentar salvar o cara ali agora. Ô, filho da puta! Seu filho da puta! Vocês viram o que o cara fez, mano? Ah, já era, mano. Desculpa. Desculpa, velho. Vai lá, tiozão. Nossa, é o filho do cara, velho. Nossa, cara. Que merda, senhor. Puta que pariu. E eu só vi o filho... Seu filho da puta. Que cara viado, mano. Na boa. Deixa o mano aqui correr sozinho e ajuda os outros. Porra, tiozão. Na boa, lamento. Beleza, a gente vai sair, mano. Seu filho da puta. Seu filho da puta. Mano, ou era criança... Ou era criança, ou era seu filho, velho. Vai tomar no cu também. Porra, que merda, hein, cara. Mas que situação do caraiba também, né? Olha o que que o jogo nos obriga a fazer. Mas eu acho que eu fiz a coisa certa, velho. Eu salvarei a criança, se fosse o caso. O cara já é grande, já viveu, já perdeu o cabaço, tá ligado? Então, eu acho que não tem mais grandes coisas pra ele fazer, não. Dizem que pra um homem viver de verdade, ele tem que fazer um filho... Escrever um livro e plantar um... Fazer um filho é excelente, né? Fazer um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Então, eu acho que as coisas são basicamente por aí. Lurem. Galera, eu vou parar esse vídeo por aqui, sabadão, pretendo sair, então... Valeu. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro. Quem acreditar nele, por gentileza, não deixem de avaliar comentários e adicionar os favoritos que realmente gostou. Vamos fazer assim como a gente fez no último vídeo. Eu acho que vale muito a pena, eu acho que vai me ajudar demais. Beleza, galera. Então, tchau. Valeu. Fui. Fui.